O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro acabou de divulgar uma nota. Você pode segurar um segundinho só, Fernando? Aliás, pode até entrar no papo aqui. Meu amigo Leniel, eu sei que você está com o coração partido. Eu sei que o que nós estamos sentindo aqui, o que nós estamos sentindo desse momento aqui, é o que você está sentindo mais ou menos. Porque não dá para a gente imaginar o que você está sentindo com uma decisão dessa. Mas eu estava vendo uma reportagem sua, Leniel, que é o pai do Henrique. Eu estava vendo uma reportagem sua em que você cobrava por penas pesadas mais para ela, ainda do que pelo Jairinho. E de repente essa mulher vai para a rua. Eu não entendi, eu imagino você, como é que está o seu coração partido aí. Só posso imaginar, não posso sentir o que você está sentindo. É muito difícil. Sei que é pai, todos que são pais, falar para o Brasil inteiro agora, ficar nos ouvindo, pais, mães, né? É inevitável não estar entristecido nesse momento, né? E com até um certo revolta com a ida da Monique para a prisão domiciliar. Ainda mais sabendo do envolvimento dela, né? Com a morte do meu filho. Com possível, grande possibilidade de participação no ato, né? Da execução do Henrique. Como eu já falei. Estava aqui morrendo de chorar, né? É inacreditável, né? Acho que a palavra é certa, é inacreditável. Se o Estado não pode proteger, né? Não sei se é o sistema prisional. Então, a gente manda assassinos para casa. É isso que essa decisão quis falar, né? Então, já que o Estado do Rio de Janeiro, o sistema prisional do Rio, não pode manter a Monique em segurança, então, manda para casa. Então, todos os assassinos que estão hoje aí no Estado do Rio de Janeiro, eles também podem ir para casa, né? Do Brasil. Foi o que eu disse agora. Tem criminosos perigosos jurados de morte dentro da cadeia. E, de repente, eles continuam dentro da cadeia. Ah, mas ela não tem segurança onde ela está. Transfere para outra cadeia. Só não pode sair da cadeia. Uma mulher que é acusada de participar da morte do próprio filho, talvez até diretamente, depende do resultado do julgamento, mas os indícios, as provas, que ela, no mínimo, foi conivente com a morte do próprio filho. Como é que você pode botar uma mulher dessa na rua? Isso é um péssimo exemplo para a justiça brasileira. Isso é inaceitável. Agora, se eu penso assim, você imagina o pai do Henrique imaginando o sofrimento que esse menino teve antes de morrer, com a mãe do lado, porque a primeira coisa que o menino deve ter chamado é pela mãe. E a mãe que deveria proteger estava ali, participando do ato, ou sendo, no mínimo, conivente com o que estava acontecendo ali. Não é isso, Leniel? É isso. Eu não esperava vê-la em liberdade diante da crueldade que cometeu, contrariando o seu dever como mãe, de proteger o Henrique. Ela tinha dever como mãe, de genitora, de proteger o filho dela. Era o mínimo que a gente espera de qualquer mãe. Eu tenho mãe, eu sei como minha mãe, como ela lutou, trabalhou para eu chegar onde eu cheguei. E é essa a minha referência, né? E nós aqui, né, respeitamos a decisão da juíza, mas o Ministério Público, assim como nós, os advogados, assistentes de acusação, vamos interpor o recurso cabível para reverter essa decisão o mais breve possível, mantendo uma pessoa dessa acusada de crime de tortura e homicídio doloso, qualificado, presa, extremamente presa. Eu permaneço confiante na justiça do Brasil, mas nós vamos continuar aqui pedindo justiça, pedindo justiça juntos. Agradeço muito o apoio, você abrir, né, a voz aqui para eu estar falando para o Brasil inteiro. Hoje eu choro e o Brasil inteiro chora com essa decisão. Olha, Leniel, eu digo que posso estar sentindo algo próximo do que você está sentindo. O Brasil está sentindo, mas o que você está sentindo, só você está sentindo. Primeiro com a falta do seu filho, segundo com a forma com que arrancaram o seu filho de você, que tentou proteger o de todos os meios e não conseguiu. E, de repente, eu também respeito a justiça para caramba, mas, no fundo do meu coração, nem toda decisão judicial que pode ser legal é justa. Agora, eu acho que essa medida, antes de você fazê-la justa, você tem que procurar dentro da própria justiça uma forma de não deixar com que essa moça saia da cadeia. Vai para outra cadeia, vai para outro lugar. Vai para a solidária. É, que dêem proteção a ela. Ela queria o quê? Participar da morte do filho e não ser ameaçada? Porque dentro da cadeia tem a lei do cão. Vocês que estão aí querendo cometer crimes, matar filho, matar pai, matar mãe, vocês se caírem na cadeia e não tiveram proteção do Estado, vocês são esquartejados, mortos e tudo acabou. Mas isso acontece no Brasil, desde que o Brasil é Brasil, desde que cadeia é cadeia, existe isso. Não é no Brasil, no mundo inteiro. Só que tem que proteger a pessoa dentro da cadeia e não soltá-la para a prisão domiciliar. Isso é um absurdo. É um absurdo. Sob risco até de alguém cometer crime contra essa mulher fora da cadeia. Mas ela não pode sair da cadeia. Não deve sair da cadeia. Ô, Fernando Davi, pode entrar na conversa com o nosso Leniel. Eu queria que você dissesse a ele qual a possibilidade aí, pelas fontes que você tem, dessa decisão ser revogada, meu filho. Ô, Leniel, primeiro um abraço aí para você. Você mantém forte, meu irmão. A gente esteve junto aí na última audiência, né? Na audiência do processo. Conversei com você ali do lado de fora do tribunal. Percebi que você segue muito forte aí em busca daquilo que você acredita, né? Queria acrescentar esses argumentos que vocês já colocaram da Atena. Lembrar que a Monique, um dos crimes dos quais ela é acusada, é de coerção à testemunha, né? Ela tentou, de acordo com o Ministério Público, inventar uma versão. Não pode fazer de novo. Botar a Babá na história, botou a Babá, mandou a Babá falar coisa que depois a Babá desmentiu. Enfim, e esse é um crime que justifica a prisão preventiva, né? Porque ela, em liberdade, está colocando em risco a lesura de todo esse processo. Então, só para concluir, da Atena, a informação de momento, a gente acaba de receber aqui do Ministério Público a informação de que o MP vai recorrer da decisão do segundo tribunal do júri aqui da capital, né? Então, esse recurso deve ser interposto ainda hoje, né? E agora a gente está tentando entender se essa soltura, né? Vai depender da apreciação ou não desse recurso, né? Em tese, pelo que a CIAP falou para a gente, ainda não foi notificada. Então, pode ser sim que essa decisão seja revogada antes de ser colocada em prática. O próprio Estado, Lenião, reconhece que o Estado teve uma decisão errada. Tanto que o MP vai recorrer. O próprio Estado reconhece que essa decisão não é a mais correta. Não é porque ela abre uma jurisprudência enorme que nós colocamos e você repetiu. De repente, tem que soltar todo mundo que está ameaçado dentro da cadeia. Pois é. Abre as portas da cadeia, pô. Não é isso? Vai todo mundo entrar com recurso a partir de amanhã que está sendo ameaçado. É. E vai chamar a Lei Munique. Não é isso? Lei Munique Medeiros. Bom, você pode continuar. Só para acrescentar, Doutena. É, além do de inacreditável, quer dizer, então, que agora a Munique está mais protegida fora do que lá dentro? A gente acabou de ver aí, numa outra emissora, em rede nacional, no domingo, os advogados do Jairo, defendendo o comando vermelho, portando armas. Então, quer dizer que a Munique, ela está mais protegida em Bangu, que é a residência lá da família dela, perto do Jairo, do que isolada na cadeia. Ficamos 12 horas, o Brasil inteiro, né? Ouvindo a Munique, ela contando a história da vida dela, mas nada falou sobre o que aconteceu com o meu filho, que é a nossa busca, que nós buscamos junto a verdade, o que aconteceu com o Henri entre as 19h30, que eu entrego o meu filho bem, às 3h50 da manhã, que aqueles dois saem com o meu filho morto. O que aconteceu com o meu filho? Até agora, ninguém sabe o que aconteceu, a Munique, a mãe, que estava lá, que estava dentro do apartamento, não falou, 12 horas, ela não falou, quer dizer, soltaram ela agora, né? Ela pode ser uma queima de arquivo aqui fora, né? É viva. E aí, talvez, quem vai falar depois? O Jairo vai falar o que aconteceu com o Henrique?